É o baile dos vigaristas tocando no palitão Olha só DJ Mandrake, 100% original Olha só Vai te comer piranha, te comer de verdade 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 Quer é que se foda, quer é que se foda Vou empurrar na larissa, vou empurrar nessas cachorras Nascer sete no doze dos gano, ele bate o baile e foca Vem jogando pros maloca Vem jogando pros maloca Nascer sete com baile e foca DJ Mandrake, 100% original Olha só 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 Vai te comer piranha, te comer de verdade Vai te comer piranha, te comer de verdade Quer é que se foda, quer é que se foda Vou empurrar na larissa, vou empurrar nessas cachorras Nascer sete no doze dos gano, ele bate o baile e foca Vem jogando pros maloca Vem jogando pros maloca Vem jogando pros maloca Nascer sete com baile e foca DJ Mandrake, 100% original Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só